Você sempre desejou conhecer a minha dieta? Como é que um cara tão velho e tão jovem e descobriu os meus segredos de beleza? Qualidade de vida? Disposição? Clique no link aqui embaixo Então, irmão, vamos falar um pouquinho da academia Eu prefiro construir uma academia na minha própria casa porque eu posso cair da cama aquela energia de ativação Activation Energy Eu acho que é o pior na exercício É colocar roupa de exercício e dirigir pra academia e a esposa tá gritando porque você não tá em casa com ela já for pro serviço, agora é uma hora na academia e a crítica da esposa ó, crítica do marido Ok, eu achei quando eu era pobre eu criei na minha garagem pequenininha uma área pequena, gente só limpar a garagem um pouquinho eu coloquei aquela máquina universal é uma máquina só tem todos os exercícios você pode pagar a prestação e comprar essa máquina universal tem tudo e tem supinação tem triceps tem tudo, tudo, você sabe tem até tudo, tem tudo a máquina universal que tem tudo eu fiz isso quando eu era pobre e agora que, nossa paguei meu dízimo, né tive sucesso na vida malaquias 3, 8 a 10 agora eu posso converter uma área inteirinha na minha casa a uma academia eu tenho minha própria academia minha própria dojo, né com o meu próprio tatame mas hoje em dia com a minha rua é mais difícil ok, digamos que não pode nem comprar máquina universal alguns pezinhos, gente básico com esse pezinho aqui eu posso fazer biceps eu posso fazer triceps eu posso fazer tudo eu posso fazer encaixadas com peso ó, olha a encaixada você pode fazer tudo com um pezinho simples, gente até, digamos, 5 quilos 2 quilos e meio 10 quilos nossa, só acabou então, é muito simples ok como fazer exercícios em casa com o mínimo de equipamento ok então, eu prefiro de dar a academia em casa porque você pode cair da cama de manhã sem barbear e com cueca ir pra academia de cueca ou calcinha muito mais eficiente e é melhor de manhã, né porque aqueles círculos círculos que eu falei circadian círculos circadian estão no pico de manhã você pode fazer de noite mas você está roubando tempo da sua família você está mais cansado ok então, a próxima vez não esqueça que Ray vai falar com você que até você tem vergonha de perguntar seu próprio médico com honestidade que se encontra só em Hollywood e entre os ultra-religiosos então eu te vejo a próxima vez com algum tema super importante pra ajudar vencer esse jogo da vida se inscreva no canal dê um like compartilhe e se inscreva no canal